O homem que utilizou uma faca para assaltar uma clínica odontológica em Onápolis foi preso em Salvador na tarde de segunda-feira após ser identificado através do sistema de reconhecimento facial. Wesley Vieira, 20 anos, com prisão preventiva decretada pela segunda vara criminal da comarca de Onápolis, foi localizado pela polícia militar em uma unidade de pronto atendimento no bairro Barris, na capital baiana. No início de agosto do ano passado, conforme registrado por câmeras de segurança, Wesley Vieira entrou em uma clínica situada no centro da cidade e, armado com uma faca, rendeu dois clientes e a recepcionista da empresa. As vítimas foram obrigadas a se recolher em um dos cômodos, enquanto o ladrão subtraía quatro celulares. Com as imagens em posse, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos iniciou uma investigação que culminou na identificação do assaltante, mas ele acabou fugindo logo em seguida. Foi feito busca no sentido de capturá-lo, mas ele já havia evadido para Salvador. Diligenciamos na rodoviária, foi confirmado que no dia anterior ele havia realmente embarcado junto com a companheira para Salvador. Foi concluído um inquérito representado pela prisão dele, a justiça criminal decretou. Desde então, Wesley era considerado foragido. Ele foi apresentado a Polinta, onde está a disposição da justiça, e com certeza ele será recambiado para Onápolis. Dos quatro celulares roubados na clínica, dois foram recuperados e restituídos às vítimas.